Boa noite! Boa noite! Cuidado na pista! Somente este ano, Polícia Rodoviária Federal já retirou mais de 900 animais das estradas gaúchas. Na terceira reportagem da série sobre a BR-116, as cores em meio ao cinza do asfalto. Com a mão na terra, estudantes de agronomia da UERGS ajudam a recuperar a horta escolar em Santana do Livramento. E relatório do Tribunal de Contas aponta a falta de vagas e a estrutura precária nas creches da capital. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Quem nunca se deparou com aquelas placas de atenção nas rodovias por causa do risco de animais na pista? Isso é comum principalmente em estradas próximas às áreas de preservação ambiental. Mas o perigo também existe em rodovias do entorno, dos grandes centros urbanos. Animal na pista é sinônimo de perigo. E aqui no Rio Grande do Sul, um perigo constante. Somente em 2015, a Polícia Rodoviária Federal retirou mais de 900 animais de rodovias federais gaúchas. O risco é altíssimo de causar um acidente. E geralmente, como a maioria dos animais encontrados na rodovia solto são de grande porte, como vaca, boi e cavalo, o acidente, quando ocorre, geralmente é grave. São comuns os casos de morte em casos de atropelamento de animais. A polícia diz que os acidentes mais graves envolvem o atropelamento de cavalos. Aqui na região das Ilhas do Guaíba, em Porto Alegre, é comum ver cavalos assim, pastando as margens da BR-290. Quando um animal como esse, ou até de menor porte, invade a pista, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é reduzir imediatamente a velocidade, mas sem descuidar do veículo que vem atrás, para não causar uma colisão. Outra dica é não buzinar nem assustar o animal, para que ele não tenha um comportamento imprevisível e cause acidentes. Também é importante ligar o pisca-alerta e não esquecer de avisar a polícia pelo telefone 191. Na maioria dos casos, são os policiais que retiram os bichos da pista. Os animais são encaminhados para depósitos gerenciados pelos municípios ou pelas concessionárias responsáveis pelas vias. Quando identificado, o proprietário dos animais pode ser processado por crime de descuido na guarda. Ele paga pelas despesas para retirar o animal do depósito, as despesas de transporte para o depósito, de estadia no depósito. Ele, se identificado, responde a processo criminal. E se a vítima desejar representar civilmente contra ele, ele vai ter responsabilidade civil sobre os danos causados. A Polícia Rodoviária Estadual não tem dados sobre o número de acidentes envolvendo animais, mas diz que o problema também é comum nas rodovias do Estado. A prisão de três pessoas por adulteração no queijo, que nós mostramos aqui ontem, deixou os consumidores gaúchos inseguros quanto à qualidade do produto. Entidades sugerem mudanças na fiscalização e dizem que o consumidor também deve ficar mais atento ao que compra no supermercado. Esse supermercado na zona norte de Porto Alegre aparece na lista do Ministério Público como um dos que vendiam o queijo adulterado. O proprietário nega. Segundo a investigação, o queijo Progresso era feito com leite adulterado e completado com amido de milho. O produto era vendido em 70 locais de 23 cidades, apesar de só ter autorização para ser comercializado em 3 de maio. O sindicato dos fabricantes de laticínios e a Secretaria da Agricultura do Estado dizem que o sistema de inspeção municipal tem falhas e deve ser substituído. Essa questão da inspeção municipal, ela só ficar limitada ao município, ele realmente é um convite de que a gente possa burlar essa legislação. Infelizmente tem algumas diferenças, né, que varia de município para município, porque nem todos os municípios têm um serviço de inspeção bem constituído. Em relação à contratação de veterinários, em relação à estrutura do serviço de inspeção, em relação à legislação. Primeiro foi o leite, agora o queijo. Cada vez mais produtos simples da alimentação estão sob suspeita. E diante de tantas denúncias, muita gente sai prejudicada. Do produtor ao consumidor. As oito operações leite compensado, realizadas pelo Ministério Público, fizeram cair pela metade o preço do leite pago ao produtor. A FETAG diz que a remuneração deveria ser pela qualidade do produto, e não pela quantidade fornecida. O leite no Rio Grande do Sul era pago por quantidade e não por qualidade. E nós entendemos que isso fortalece a fraude. Então, na medida em que nós passamos a adotar os sistemas de qualidade, pagamento por qualidade, nós vamos também estar eliminando essa questão do leite. O Ministério Público diz que vai continuar investigando toda vez que receber denúncias de adulteração. Junto com outros órgãos, o MP está lançando uma campanha para que o consumidor também ajude a fiscalizar. É importante que ele informe a gerência do estabelecimento, e se isso não bastar, também que denuncie aos órgãos de fiscalização. O próprio PROCON RS, ou PROCON da cidade, se houver, o Ministério Público, todos estes têm canais de comunicação por e-mail, por telefone, para que nós possamos atuar o quanto antes e evitar que os problemas se repitam. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado revela a situação precária das creches conveniadas com o município de Porto Alegre. O documento alerta ainda para a falta de vagas na educação infantil. Conforme a Secretaria da Educação da Capital, a demanda não atendida é de mais de 6 mil crianças. Gislaine mudou de bairro e logo inscreveu os filhos para uma vaga na creche comunitária. Hoje, um ano depois, está começando a adaptação do Bernardo no berçário. Eles estavam numa particular, mas a gente não conseguiu pagar, né? Ele estava os dois... Faz três meses que eles estão sem escola, estão comigo, porque a gente não conseguia pagar a escola e tal, a gente se mudou também. E a particular não tem condições, né? A vaga veio com uma desistência, porque a escola bastilhiana no bairro Cascata tem 25 crianças até 5 anos e 11 meses na fila de espera. Quase a metade da capacidade que é para 60 crianças. A creche é mantida pela mensalidade de quem pode pagar, que chega ao máximo de 100 reais, e o convênio com o município, de cerca de 13 mil reais mensais. Em contrapartida, a entidade comunitária precisa cumprir requisitos, como banheiros e móveis adaptados, e um número mínimo de educadoras por criança em cada faixa etária. Com infiltrações nas paredes, necessidades de reformar a rede elétrica e contas de água vencidas, o orçamento no fim do mês nunca fecha. Muitas vezes a gente tirou dinheiro do nosso bolso, do nosso salário, né? As nós que somos mais antigas, né? Que iniciamos. E para poder manter, comprar uma carne, ajudar a botar na luz, na água, essas coisas assim. E o nosso percurso agora, do nosso convênio, é muito pouco, porque o que a gente gasta e o que as exigências, vamos dizer, que eles pedem. As escolas conveniadas atendem 70% das crianças matriculadas na educação infantil de Porto Alegre. Mas o maior gasto da prefeitura está com as escolas municipais. Enquanto o poder público gasta na rede R$ 8.800 por ano por estudante, nas escolinhas mantidas por associações e pela comunidade, o aluno custa R$ 3.000. Em 2014, as 41 escolas municipais de educação infantil receberam 50% dos recursos, contra 49% das 219 conveniadas. E 1% foi destinado à compra de vagas. A coordenadora da educação infantil do município explica que ao longo de 20 anos dos conveniamentos em Porto Alegre, o serviço se qualificou. Hoje, além da ampliação da rede pública com a meta de construção de mais nove escolas, a estratégia é valorizar essa parceria histórica com a comunidade. Toda vez que existe reajuste do convênio a cada ano, sempre o aumento que se dá é além da inflação. Então, isso mostra a preocupação do município em qualificar cada vez mais esse atendimento. Nós sabemos e não negamos que precisamos qualificar cada vez mais e que precisamos aportar recursos e estamos trabalhando muito para isso. As pessoas envolvidas têm história na educação infantil, na militância social, na militância pela educação infantil na cidade. Não é simples assim fechar um lugar desses, até porque a gente não entende isso. São espaços que estão em processo de qualificação. E um ônibus pegou fogo hoje em Canoas, na região metropolitana da capital. O incêndio começou por volta das 7 horas da manhã. Assim que percebeu as chamas, o motorista orientou os passageiros a deixarem o veículo. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. O ônibus teve perda total. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Em meio ao tom cinza do asfalto, surge um mosaico de cores que surpreende quem passa por uma das rodovias mais movimentadas da região sul do país. É o que você confere agora na terceira reportagem da série sobre a BR-116. Feitas pelos artistas Rafael Jung e Pedro Correia em 2013, estas obras de arte ganham vida a partir de pedaços coloridos de azulejos. Elas fazem parte da revitalização da estação Petrobras da Transurbe. Os mosaicos são uma tentativa de fazer com que as pessoas parem um pouquinho e se dêem conta da beleza que preenche as colunas da estação. Afinal, são estas obras de arte que trazem mais cor e vida a um local que é meramente de passagem. E para muita gente, mais de 59 mil pessoas passam por dia por este trecho da Transurbe. Você já se deu conta desses mosaicos que estão aqui na parede? Sim, estou encostado de um deles aqui. O que isso te causa? Eu acho triste. Acha bonito? É bonito. É uma sensação boa porque tu acorda de manhã todo dia para pegar o trem e sempre vê essas pessoas não se falam e coisas e as esculturas às vezes fazem que as pessoas comentem, interajam. Mas a beleza não está apenas nas colunas. Também o teto da estação foi transformado em verdadeiros quadros pelos artistas. Pena que nem toda viagem pode ser tão colorida. De volta à estrada, vamos em direção ao viaduto do bairro Charlau, em São Leopoldo. Lá as cores fazem falta. A grande quantidade de lojas de autopeças e desmanches novamente transformam a paisagem. Um tipo de comércio que sente o impacto da proximidade com a rodovia. Bom é por causa das pessoas quando se procuram mais em volta da BR, os comércios. E o negativo é quando dá tranqueira, né? As tranqueiras da BR começam a trancar tudo aqui também. Aí as pessoas não se deslocam da oficina deles para vir aqui para procurar as peças deles, né? Eles precisam. Então, nessa parte negativa para todos nós do comércio daqui em volta. Vocês chegam a perder clientes por causa da movimentação, por causa das tranqueiras? Quando dá tranqueira, não é que a gente perde o cliente. O cliente nosso já não vem. Ele não se desloca lá da oficina dele. Deixa a gente fazer negócio. É. O viaduto é o nosso destino final. Agora está na hora de fazermos o retorno e seguirmos pelo caminho inverso até Porto Alegre. O outro lado da BR-116, você vai conhecer a curiosa história da dona de casa que pesca em um dos rios mais poluídos do país. Ninguém respeita, jogam tudo, qualquer coisa no rio. Os esportistas da canoagem que treinam mais de quatro horas por dia em caiaques no rio dos Sinos. E veja ainda a relação de amor e ódio que os moradores e comerciantes que ficam na beira da estrada têm com a BR-116. O ódio que eu tenho é o som, o barulho, as freadas, as carros, as buzinas. Na página da TVE na internet você pode acessar a íntegra do programa TVE Repórter que deu origem à nossa série. E depois da retirada da praça de pedágio de um dos pontos mais perigosos da BR-386 em Carazinho, no norte do estado, um grupo de socorristas voluntários passou a atender as ocorrências de acidentes de trânsito na região. Embora eles não sejam remunerados, o serviço traz recompensas. É o que você confere na reportagem da UPF-TV. Quando a vida de alguém está em jogo, minutos e segundos são preciosos. Não há tempo a perder, por isso o estado de alerta. Quando o chamado vem, não dá pra esperar. A ideia de montar um grupo de socorristas voluntários veio de cinco amigos. É uma dedicação em prol da vida dos outros, pessoas que a gente nem conhece e acaba salvando de forma voluntária. Toda a nossa equipe são fenomenais, pessoas ser humanos de verdade que deixam o seu lazer nos sinais de semana para vir apoiar o resgate voluntário nos sinais de semana. Todos os integrantes da equipe são da área da saúde ou passaram por cursos técnicos. Gilmar conheceu o trabalho do grupo em um acidente quando parou para ajudar. Motorista de ambulância em Santo Antônio do Planalto nas horas de folga dá uma mão por aqui. É muito gratificante participar por um grupo voluntário. A gente não recebe nada em troca. Na realidade, a gente recebe o amor das pessoas quando a gente faz o atendimento. A ideia da criação do grupo de socorristas voluntários surgiu em abril do ano passado com o fechamento dos pedágios das BRs 386 e 285 que ficaram sem equipes para o atendimento dos acidentes. Com pouco mais de um ano em funcionamento, o grupo já atendeu cerca de 90 ocorrências, quase todas elas com muito sucesso graças aos voluntários. E quem acha que as mulheres são frágeis nesses momentos se engana. Acima da emoção está a razão e o comprometimento. Bate um pavorzinho, um friozinho, digamos, mas a gente tem que saber agir no momento, guardar nossas emoções, né, guardar bastante com a gente, assim, porque tu não sabe a situação que a pessoa se encontra, né, no momento que tu vai chegar tu não sabe a situação que tu vai pegar. O grupo de voluntários ainda não recebe incentivos públicos, por isso tem o apoio de várias empresas locais. A da Vera faz a manutenção elétrica da ambulância. É muito gratificante para mim saber que eu estou colaborando também, né, com eles e que eles estão salvando vidas aí, né, é muito gratificante. Já a do Douglas ajuda na parte da mecânica. Eu acredito que não tem dinheiro que pague ver uma pessoa passando essa gratidão num sorriso de ter sido salva por alguém que nunca viu na vida e que não cobra nada em troca, principalmente, né. O que se vê é uma corrente do bem, sempre em benefício do próximo. Na casa da dona Aidi, uma visita mais do que esperada, de agradecimento por parte dela. Há algumas semanas, ela sofreu um acidente de moto e machucou o pé. Foi atendida por pessoas que até então não conhecia pessoalmente. São anjos que vêm para ajudar, né, porque não pedem nada em troca. E o número de acidentes no trânsito de Porto Alegre aumentou no mês passado, mas a gravidade deles diminuiu. Houve menos feridos, menos mortos e menos atropelamentos. Foi a maior redução nos índices de acidentes graves nos últimos cinco anos. Uma notícia positiva que pode ser cada vez mais comum se a educação dos futuros motoristas começar cedo. Uma escola da capital dá o exemplo. Carrinhas de brinquedo para aprender sobre o trânsito das ruas de verdade. Emanuel agora sabe ler o semáforo. Tem que cuidar do sinal que se parar no verde o carro tem que andar e no amarelo ele tem que olhar para os lados o homem que está dentro do carro e no verde ele tem que andar. Júlia descobriu o significado das placas. Como não pode estacionar é proibido estacionar. Eles aprendem tudo levam para casa o que eles aprenderam cobram dos pais todas as atitudes que eles aprenderam aqui isso é muito legal. Esta escola de ensino infantil de Porto Alegre reproduziu as ruas da cidade para dar aula de educação para o trânsito. A ideia é tentar garantir a segurança dos pequenos. Os professores esperam que a lição de respeito às leis valha para a vida toda. O que a gente espera é que quando eles forem adultos também eles tenham essa lembrança dessa responsabilidade disso que eles aprenderam aqui e usem esses ensinamentos no dia a dia para serem motoristas conscientes e pedestres também conscientes. No total 140 crianças participaram das atividades lúdicas que acontecem há 12 anos. Elas são o começo de um caminho. Na era da internet e das redes sociais é fácil manifestar opinião mas isso não significa que os jovens se sintam ouvidos sobre temas importantes para a sociedade. Foi pensando nisso que uma organização não governamental criou um projeto para crianças e adolescentes de vários países. A maioridade penal e o mercado de trabalho foram alguns dos assuntos debatidos pelos jovens em Esteio na região metropolitana. A atividade reuniu jovens de Canoas Esteio Gravataí Monte Negro e Sapucaia do Sul Esse é o segundo ano do projeto que é financiado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente Em discussão a possibilidade de participar da vida política e social das comunidades Pela lei os jovens têm direito a voz e voto nos conselhos municipais Isso é política não é só política partidária política é a gente estar conversando dialogando e encontrando soluções para as nossas dificuldades e a gente quer fazer essa política Os temas da oficina são escolhidos pelos próprios adolescentes Questões nacionais como a PEC da maioridade penal e mercado de trabalho estão em pauta Yuri dos Santos de 13 anos já tem opinião sobre o tema Se ele é novo ele ainda pode ter influência ele pode melhorar ele pode ficar não precisa aprender com 16 anos pode melhorar pode ser uma pessoa melhor adulta Raíssa Pereira de 12 anos já esteve em outras edições do projeto Eu acho que é importante um pouco tocar nos nossos direitos mais ou menos nossos deveres E o que a gente pode fazer para incentivar os outros correr atrás dos seus direitos também para depois não ser tarde demais Na oficina de hoje os participantes promoveram debates e uma eleição E hoje a capital dos gaúchos se uniu aos britânicos para celebrar os 150 anos de uma das obras mais importantes da literatura mundial É Alice no País das Maravilhas que promoveu uma revolução na maneira de escrever e contar histórias No clássico a personagem principal tem uma estreita relação com a comida e a bebida britânicas A obra chega aos 150 anos ao mesmo tempo que uma feira na Itália divulga o setor de bebidas e alimentos do Reino Unido Em Porto Alegre um evento também celebrou a cozinha britânica e o mundo das maravilhas Nada mais propício para uma história em que a comida é tão protagonista quanto a própria personagem principal Alice é uma criança em fase de crescimento então a comida é fundamental e durante a história a própria comida tem um papel importantíssimo ela come bolinhos e ela cresce conforme ela come ou diminui o livro está muito calcado nessa questão de alimentação nós temos inclusive uma cozinheira na história Segundo a consul geral britânica em São Paulo a indústria de alimentos do Reino Unido é uma das maiores e mais importantes do mundo e mesmo assim ainda é conhecida apenas pelos seus chás Todo mundo sabe que nós gostamos de chá mas também tem um monte de coisas outras coisas uma indústria bem forte na comida e bebida que também queremos divulgar pelo mundo Alimentos frescos e produzidos sem agrotóxicos uma combinação perfeita para a saúde do homem e da natureza Em Santana do Livramento na fronteira com o Uruguai uma horta de uma escola está sendo reativada para multiplicar essa ideia um projeto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul que você confere agora na reportagem da WebTV Cidade 10 Da aula de física para um conteúdo bem diferente aprender a cultivar hortaliças mas antes da prática um curso rápido sobre como montar uma horta e realizar a manutenção necessária até a colheita Hora de ir para a horta aqui os 18 alunos do primeiro ano do ensino médio que participam do projeto de extensão vão plantar as mudas que já haviam sido semeadas eles também fazem a limpeza do local e preparam outros canteiros não lidar com venenos e aprendemos também a cultivar as plantas ajudar o meio ambiente também o projeto de extensão sobre a revitalização da horta na escola estadual de ensino médio doutor Silvio Ribeiro em Santana do Livramento busca capacitar alunos e professores para a produção orgânica de alimentos a ideia é chamar a atenção para a produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos e para que esse tipo de ação possa se propagar a coordenadora do projeto aposta também no envolvimento da comunidade é um projeto de extensão que ele visa fazer o que? revitalizar uma horta já existente e ao mesmo tempo a gente qualificar os agentes aqui da escola que são alunos professores para que? para quando esse projeto tiver o fim dele lá em dezembro ele tiver uma certa continuidade os próprios alunos professores qualificados por nós por mim coordenador do projeto pelos meus alunos bolsistas e graduandos o projeto por si só vai ter continuidade e a impressão que dá é que os estudantes estão cientes da importância de cultivar seus próprios alimentos também a gente não precisa estar usando álcool o veneno na planta e não precisa estar muito comprando gastando dinheiro se pode plantar e pode tudo mescolher a revitalização da horta não termina com este trabalho o projeto de extensão na escola tem duração de oito meses uma vez por mês a coordenadora e duas bolsistas do curso de agronomia da UERGS vão estar na escola para realizar novas atividades Você fica daqui a pouco com o jogo Brasil e Costa Rica pela Copa do Mundo de Futebol Feminino Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações Uma boa noite para você e até lá Boa noite e até amanhã e até amanhã Legenda por Sônia Ruberti